Infelizmente uma notícia extraordinária acaba de chegar, misericórdia, eu não gostaria de estar aqui trazendo essa notícia para vocês, mas infelizmente acaba de acontecer e claro vocês tem o direito de saber a morte do ex-presidente, tá bom gente? Eu vou trazer para vocês então os destaques dessa notícia, ele que foi querido e esteve realmente à frente de milhares, centenas de pessoas e infelizmente teve a sua morte confirmada nas últimas horas, tá bom? Eu vou trazer também notícias para vocês vindos diretamente dos Estados Unidos de outro ex-presidente, mas do Brasil, tá bom gente? Ele que realmente governou o Brasil por quase quatro anos e vocês sabem que no final do mandato ele não foi escolhido para a reeleição e antes mesmo de terminar o seu primeiro e único mandato foi para os Estados Unidos e agora a gente nem sabe realmente o que irá acontecer. Mas claro, uma notícia nova que chega agora que deixa a população brasileira de boca aberta, tá bom? Vindo diretamente dos Estados Unidos sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre Lula. São duas notícias nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link do meu novo canal. Ronaldo, vinda no site, gosta do conteúdo da roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele no interior de Minas Gerais? Pois é, o link está aí debaixo. Vamos então, sem perder muito tempo, a essas duas notícias. Já já falamos sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e essa notícia que realmente está deixando o povo brasileiro de boca aberta com essas declarações. Mas vamos começar primeiro, gente, com essa notícia que é a morte aí de um grande brasileiro, né? Ele que esteve à frente aí como ex-presidente do IBGE, pois é, quem não ouviu falar de Charlie Miller, tá? Ele infelizmente morreu aos 88 anos de idade. O economista Charles Miller, ex-presidente do Instituto do IBGE, né gente, que é aí que conta os brasileiros e muito mais, morreu aos 88 anos e informou a nota de pesar divulgada pela Universidade de Brasília, da qual era professor emérito. Segundo a instituição de ensino, Miller foi enterrado na última quarta-feira, tá? Primeiro no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. A causa da morte não foi divulgada. O Brasil perdeu um grande nome da academia. O professor Miller era uma pessoa incrível, generoso e muito respeitado. Um pioneiro na área da economia ambiental do país, diz a reitora da UMB, Márcia Abrahão. Na nota de pesar, divulgada pela instituição aí da morte deste querido ex-presidente do IBGE, que se foi aos 88 anos. Que Deus conforte o coração da família e todos que tinham um apreço e um carinho muito grande por ele, né? Ele que esteve aí à frente do IBGE por muito tempo. Agora vamos falar sobre um ex-presidente, mas agora o do Brasil, né? Que ainda se encontra nos Estados Unidos, sem data realmente de voltar ao Brasil, por medo de ser preso, né gente? Pelo menos é isso que estão falando por aí. Mas olha o que aconteceu agora. O Bolsonaro, ele diz que o governo Lula não dura muito tempo, tá? Olha o que disse o ex-presidente. O Bolsonaro participou do seu primeiro evento público desde que viajou para os Estados Unidos, no final do seu mandato. Bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue na Flórida, nos Estados Unidos. Na última terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou com apoiadores em Orlando durante um evento organizado pelo grupo Yes Brasil USA. E diz que o governo Lula não dura muito. Bolsonaro participou do seu primeiro evento público desde que viajou para os Estados Unidos no final do seu mandato. Pode ter certeza, em pouco tempo teremos notícia. Por si só, se esse governo Lula continuar na linha que demonstrou nesses primeiros 30 dias, não vai durar muito tempo, disse o ex-presidente. O valor dos ingressos para ver o Bolsonaro era de 10 a 50 dólares. Sobre os ataques antidemocráticos que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro, Bolsonaro lamentou o ocorrido, mas disse que havia injustiça no caso. Bem, gente, essas foram as duas notícias. Deixem aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham sobre essas declarações de Bolsonaro, dizendo que o governo Lula não vai durar, se continuar da maneira que atuou nos primeiros 30 dias. E sobre a morte do ex-presidente do IBGE, lamentável realmente a morte desse querido, o Charles Miller, que morreu infelizmente aos 88 anos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.